Aê mulher, eu tô boladão Aê mulher, eu tô boladão Você quer fuder na cama, não quer fuder no coxão Se tu não quer, passa bem que tá vindo outro bucetudo E tu não quer, passa bem que tá vindo outro bucetudo E tu não quer, passa bem que tá vindo outro bucetudo